Era o Pedro, olha o Trafox aí, o Trafox meu amigo, nossa o Trafox, que skin bonita aí o Trafox. O Ender, a Ultrafox aí, que skin top aí meu amigo, nossa a Ultrafox. Não é Cavalinhos, a prefeita tá brava aí, é Valinhos, pessoal. É só me seguir, gente, é só me seguir aí. Jorge Lucas. Ô Vitinho, olha quem tá aí, Vitinho. Olha quem tá aí. Eita, Pox. Ah, Soprafox. Não, era o Pedro. Ah, era o Pedro, meu amigo. Gustavinho. Ô Matheus, meu amigo. It is this monkey. Ô, it is this monkey. E aí, pessoal. É vovôzinho, 413, gente. Ó o Vitinho. Ô, Vitinho. Nossa, Vitinho. Que skin bonita aí, Vitinho. Ó, a skin do Vitinho, Trafox. Nossa, Vitinho, tá louco, ó. Quem que tá com a sua skin? Não é você, Vitinho? Alguém tá com a skin do Vitinho. Aí, MC Pipoquinha. Ô, MC. Tem até o Vitinho aí, Vitinho. Ô, MC, minha amiga. É o Vitinho aí. É o Vitinho aí. Acho que o Vitinho tá com... Alguém tá caisquindo. Ô, MC Pipoquinha. Nossa, MC, minha amiga. Ó, o Cadeirante. Ô, MC Pipoquinha e o Cadeirante. Ô, JP. Errou blocos aí, gente. Bloco e raiva. Filma com Deus, sim. Ó, o Vini Júnior. Ó, o Vini Júnior. É bloco e raiva aí, gente. Ó, o Vini Júnior. Ó, o Cadeirante.